Saíram dois estudos recentes mostrando que o peso corporal do homem influencia muito a sua fertilidade. Em um dos estudos, ele confirma por meio de uma revisão sistemática que o excesso de gordura corporal compromete a fertilidade, isso já é conhecido há bastante tempo, mas esse estudo especificamente junta vários outros de qualidade ótima confirmando esses dados, mas esse outro estudo aqui mostra que estar muito abaixo do peso também é um problema, então peso saudável é fundamental ao longo da vida, inclusive para a fertilidade e se você está dentro de uma relação querendo o casal engravidar, é muito importante manter um peso saudável, fazer atividade física, cuidar da alimentação. Então, nem estar magro demais, nem estar acima do peso é importante para a fertilidade. E além disso, é muito importante que você tenha na sua dieta alimentos anti-inflamatórios e que contribuam para a circulação, não só para a melhoria da fertilidade, mas também para a prevenção durante a vida da hiperplasia benigna da próstata e também para a prevenção do câncer de próstata. Nesse livro aqui, que é o livrinho de dois médicos e o manual de instruções para uma vida saudável do doutor Reusen e do doutor Oz, que são médicos bem consagrados nos Estados Unidos, eles indicam o uso de um suplemento para a fertilidade, para a prevenção então de doenças da próstata, que é o salpa aumento na quantidade de 160 miligramas duas vezes ao dia. É claro, todo uso de suplemento deve ser discutido com o seu nutricionista e com o seu médico, não só porque pode ter interação com outros medicamentos que você possa estar usando, mas também porque as dosagens podem variar de caso a caso. Então é isso e fique ligado para mais dicas de nutrição aqui nesse canal.